Olá pessoal, meu nome é Anderson Brilhador, no momento eu sou orientando os professores Heitor Silveiro Lopes e do André Lozaretti, no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informação Industrial, CPGI. Além disso, eu sou professor também na UTF-PR no campus Santa Helena, no curso de Ciência da Computação. Essa aula é para a gente poder ter uma introdução à tarefa de segmentação semântica, o Semantic Segmentation. O intuito dela é passar para vocês como funciona essa tarefa, quais são as aplicações e dar um passo inicial para vocês puderem iniciar os trabalhos nessa linha de pesquisa, nessa área de pesquisa. Se vocês tiverem interesse em trabalhar com isso, dentro do que vocês estão fazendo no mestrado e doutorado, vocês puderem ter uma base aí para poder iniciar os projetos de vocês. Bom, aqui a gente tem uma agenda, o que vai ser passado durante essa aula, tá? Então a gente vai ter uma introdução, onde a gente vai explicar o que é a segmentação semântica e comparar ela com outras tarefas na área, né? Vamos falar um pouco sobre as aplicações, vamos falar como ela funciona, né? Como fazer a segmentação semântica, né? E basicamente dizer por que eu vou utilizar uma rede completamente convolucional, né? Vamos falar alguns conceitos chaves dentro dessa tarefa, depois vamos passar para uma visão geral do treinamento de uma rede, na qual eu vou disponibilizar para vocês dois exemplos práticos aí utilizando a segmentação semântica, vou falar brevemente aqui sobre alguns desafios que a gente encontra utilizando dentro da tarefa de segmentação semântica, tá? Por fim, alguns materiais experimentais e as referências utilizados na apresentação. Bom, como introdução, vocês já trabalharam com a classificação de imagens, né? Dentro da disciplina de Deep Learning, na qual a gente tem uma imagem de entrada e a gente quer definir qual classe, né? De objeto está presente naquela imagem, tá? Aqui não é relevante nenhuma informação espacial do objeto e é basicamente a gente quer dizer se essa imagem que a gente tem de entrada, ela possui um gato, um cachorro, ou o que a gente tiver interesse ali em estar classificando, tá? Vamos pular aqui a parte dessa imaginação semântica, por exemplo, e vamos falar da classificação de imagem, mas a localização, tá? Isso é uma tarefa que, além da classificação, a gente tem o interesse de identificar ou localizar, né? O objeto de interesse dentro da imagem. Então, uma imagem de entrada é colocada na nossa CNN, vamos dizer assim, e a gente espera como saída a classificação daquele objeto, daquele único objeto, mais a sua localização, por meio de uma bolden box, onde ele está posicionado dentro daquela imagem, tá? Vocês também vão ver, né? A tarefa de múltiplos objetos, classificação, mais múltiplos objetos, que dentro da literatura a gente chama de detecção de objetos, object detection, tá? Aqui, no caso, além de fazer a classificação, né? Dos objetos presentes na imagem, a gente faz a bolden box em relação a múltiplos objetos de interesse, tá? Não necessariamente precisa ser de uma única classe, por exemplo, aqui tem a classe de cachorro, cachorro e o gato, né? Poderia ter um bolden box para identificar aqui o sofá, a árvore de natal, os travesseiros, e assim por diante, né? Então, basicamente seria essa a identificação da detecção de objetos, que a gente também vai ver em outra aula, dentro da disciplina Deep Learning, e a gente vai ter a segmentação semântica, tá? Aqui na segmentação semântica, além de poder fazer a classificação, tá? A gente também quer classificar aquilo que tem de conteúdo dentro da imagem, a gente precisa ser algo no sentido de ser mais preciso, né? Porque a classificação e a identificação dos objetos dentro da imagem, a gente consegue fazer isso com a detecção de objetos. Porém, em algumas situações, algumas aplicações, vamos dizer assim, que vão ser passadas mais adiante, a gente precisa ter uma precisão maior, né? Nessa identificação dos objetos dentro da imagem, ou até mesmo ter uma completa, um completo entendimento da estrutura presente na imagem, tá? Como eu falo como completo, eu quero dizer assim, que todos os pixels que estão presentes na imagem, eu quero definir, eu quero classificar eles de alguma forma, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar que além do gato, né, presente na imagem, a grama também aqui, ela também é identificada, as árvores que estão lá por trás também são identificadas, e até a parte do céu, ela também é reconhecida. Então, a segmentação semântica, além dela classificar aquilo que tem dentro da imagem, além dela tentar ser mais precisa em relação à detecção de objetos, ela tenta também classificar tudo que está presente na imagem, né? Então, seria, vamos dizer assim, ela permite ter um entendimento completo da imagem que a gente está tentando passando para a CNN, tá? Então, ela vai servir muito aí para algumas aplicações que fazem uso desse tipo de informação, tá? Mais completo, mais preciso e assim por diante, tá? Então, vejam que aqui são quatro tarefas diferentes, e elas vão se enquadrar dependendo da aplicação que vocês vão estar trabalhando. Bom, aqui é um breve resumo daquilo que a gente falou anteriormente, né? Então, não preciso mais me alongar nesse sentido, tá? Aqui, basicamente, a gente pode definir que a segmentação semântica é uma classificação de cada pixel presente na imagem, com uma determinada classe particular, né? Um determinado label, basicamente isso, né? E, bom, vamos entrar na parte de aplicações ali, da segmentação semântica, tá? Então, a segmentação semântica, ela tem várias aplicações que ela é útil, e ela principalmente serve como base para outras aplicações, tá? Por exemplo, manipulação de imagens, modelagem 3D, reconhecimento facial, reconhecimento de pessoas, área da indústria da saúde, área da agricultura de precisão, tá? Tudo que a gente necessita ter um entendimento completo e uma precisão naquelas informações, a segmentação semântica, ela é interessante, tá? Eu deixei dois links aqui de exemplo, né? De uso da segmentação semântica, para a gente poder visualizar, tá? Primeiro tem o NVIDIA Broadcast, né? Que isso aqui é interessante, vocês podem estar... Presenciar isso no Meet, né? Então, no Meet a gente consegue, ali, remover o fundo, né? Separar a pessoa do fundo, da imagem, e aí poder sobrepor isso de alguma forma, utilizando uma imagem, ou até mesmo utilizando um vídeo, como a gente consegue visualizar aqui. Essa tarefa de recortar aqui a pessoa, né? A gente separar ela, basicamente é o processo da segmentação semântica, né? Uma botembox aqui, ou sementação de objeto, ela não seria interessante, né? A gente teria a parte de fundo ainda, vamos dizer assim, originalmente, estaria presente, né? Como a gente pode visualizar aqui nesse exemplo. Então, aqui é o outro caso. A parte de fundo, se a gente tivesse um boldenbox aqui, isso seria... Não seria possível recortar a pessoa com precisão, né? Então, aqui no caso, tem algumas pessoas dançando, né? Em um estúdio, né? Em dois estúdios distintos. E elas estão sendo projetadas, né? Em tempo real, para uma realidade ali virtual, né? Vamos dizer assim, tá? Então, aqui só para a gente poder visualizar que eles estão dançando, sendo projetados, a gente consegue, com a partir da segmentação semântica, separar a pessoa do fundo. E isso é interessante para algumas aplicações, tá? Então, depois desse exemplo, a gente vai falar de algumas aplicações mais voltadas, vamos dizer assim, para a nossa realidade, né? Para o mundo real, para algumas tarefas relacionadas à pesquisa e assim por diante. Bom, primeiramente, os carros autônomos, né? Então, os carros autônomos, eles necessitam, né? De vários sensores de captura de imagem, sensores de aproximação, né? Para poder mapear o ambiente que eles estão ali rodando, né? O carro está sendo projetado, né? Dentro de uma rodovia, dentro de uma cidade e assim por diante, tá? Eles têm vários sensores, não somente câmeras, né? Imagens, vamos dizer assim por diante. Mas a segmentação semântica, como a gente consegue visualizar nessa imagem, ela consegue mapear toda a estrutura ali que ele está visualizando dentro do caminho, né? Dentro do percurso dele, né? Então, a partir da imagem, a gente poderia identificar as linhas, né? Da rua, né? A gente pode identificar pedestres que a gente está... Que podem exercer algum tipo de risco, né? A essa pessoa, né? Dentro do trajeto do carro autônomo, a gente pode identificar outros carros, a gente pode identificar outros objetos que estão ali, por exemplo, as árvores, as placas, os prédios e assim por diante, né? Então, a ideia é o que é que é que é mapear todo o ambiente, certo? Utilizando os sensores, é o na qual a parte de imagem é um desses sensores e a gente utiliza a segmentação semântica para poder fazer esse mapeamento completo. E a partir desse mapeamento completo, com as informações dos sensores, é possível que o carro autônomo tome algumas decisões, tá? Por exemplo, ou continuar avançando, ou, por exemplo, parar, navegar, virar, ou até mesmo parar, dependendo do objeto ali que é posicionado dentro da frente dele do percurso, tá? Então, esse é um outro exemplo de aplicação da segmentação semântica. Como a gente já vem falando, o entendimento de cenas, né? A compreensão de cenas ali. Então, é interessante a segmentação semântica nesse sentido, no qual a gente consegue separar todos os objetos que tem presente na imagem, certo? Depois de aprender ali essas informações espaciais, essa relação entre os objetos, tá? Por exemplo, uma pessoa que está do lado do carro, até mesmo saindo do carro aqui, acho que saindo do carro, né? Então, a gente poderia ter algumas informações, por exemplo, a pessoa caminhando sobre a faixa de pedestre, e aí tem uma informação de descrição, né? Então, tem uma pessoa ali caminhando sobre a faixa de pedestre, ou até mesmo uma pessoa saindo do carro, e é sempre grande, pessoas andando pela calçada. Então, a segmentação semântica vai servir de base para poder gerar essas descrições do ambiente, a partir do entendimento daquela cena e a partir da segmentação daqueles pixels, né? Da classificação dos pixels presentes na imagem. Um outro exemplo interessante são o campo do sensoramento remoto, tá? Onde a gente é utilizado ali imagens de satélites, vamos dizer assim, né? Que a gente consegue mapear, né? Áreas urbanas ou áreas de agricultura, por exemplo, para poder identificar com precisão áreas de queimada, poder calcular com precisão quanto que a gente tem de uma determinada cultura, quanto que foi desmatado, quanto que foi tido de queimada durante um processo aí de alguns anos, né? Comparar informações de anos ao longo do tempo, né? Então, a segmentação semântica, a gente permite fazer essa identificação, né? Ah, identificar o lago, identificar as árvores, identificar os prédios que tem ali presente, e fazer comparações, né? De informações, se aquilo está se mantendo. Por exemplo, se a área urbana, de maneira certa da localização, está sendo aumentada, né? Vamos dizer assim, está sendo expandida a cidade ao longo do tempo, tá? Então, essas informações são irrelevantes aí. São relevantes e pode ser utilizada a segmentação semântica para poder fazer isso com precisão, né? Para a gente poder obter essas informações com precisão. Um exemplo mais recente aí poderia ser o caso lá de uma CO, onde está tendo desabamento, né? Devido à extração do lado do pré-sal, né? Do sal que tem lá embaixo da cidade de Maceió. E aí a gente poderia identificar pontos, né? Focos a partir das imagens aéreas, onde já ocorreu o desabamento, verificar o percentual de casas que foram atingidas, e assim por diante, a partir da... de imagens aéreas e utilizando a segmentação semântica como um caminho para poder entender esse ambiente. Outro problema que a gente teve aí recente, né? Que foi a pandemia, né? Devido ao COVID. A segmentação semântica, ela também poderia ser utilizada aí para ver imagens de pulmões, né? Identificar possíveis diferenças, né? Dentro dos pulmões que poderiam identificar algum tipo de anomalia ali que poderia ser identificada como uma possível doença no pulmão, né? Isso foi até feito em alguns estudos. Aqui tem o link de um artigo, né? Na qual ele utiliza a segmentação semântica para poder identificar, né? Esses pontos de alterações e saber ali se a pessoa pode estar com algum tipo de doença, possivelmente o COVID na época da pandemia. Bom, mas como a gente vai realizar a segmentação semântica, né? Como fazer isso, né? Sabendo que ela é uma... É um processo de definir, né? E atribuir a cada pixel da imagem uma informação, uma classe, um label, um rótulo, né? Semântico para cada pixel presente na imagem, tá? A gente também pode pensar na segmentação semântica como um processo de classificação de imagem a nível de pixel, né? E isso é interessante no sentido que ele vai poder auxiliar a gente a poder construir aqui o nosso entendimento de como funciona essa tarefa, tá? Como é o primeiro passo aqui, eu costumo pensar, bom, na classificação de imagem a gente pode introduzir aqui uma imagem completa na CNN e a gente vai ter um resultado, né? A gente vai ter uma lista ali de classes, possíveis classes, dependendo da probabilidade, né? Geralmente a que tem maior probabilidade é a classe que tem o objeto presente na imagem, correto? No entanto, quando a gente pensa a nível de pixel, como fazer esse processo, né? Eu não poderia simplesmente pegar um pixel da imagem, né? Na qual tem um pixel aqui em preto e tentar definir ou atribuir a ele, né? Uma classe semântica, tá? Por que isso não seria possível, tá? É óbvio, um pixel de uma imagem sem informações de contexto é inviável, né? É impossível a gente conseguir definir ou atribuir aí um rótulo semântico pra ele, tá? Então, um pixel preto, o que eu quero dizer? Um pixel preto, nesse caso aqui, ele pertence a uma vaca, né? Mas como eu vou dizer que um pixel preto pertence a uma vaca? Sem ter informações semânticas. Ele basicamente pode ser qualquer coisa, né? Um pixel preto pode ser um fio de cabelo, ele pode ser uma sombra, ele pode ser N coisas dentro de uma imagem. Então, sem a informação de contexto, é basicamente inviável a gente conseguir gerar a segmentação semântica, né? Ou seja, a classificação a nível de pixel, tá? Pensando nisso, né? A primeira ideia, né? A solução mais intuitiva que a gente tem é, então, utilizar aquela estrutura que a gente tem na classificação de imagem e tentar identificar cada pixel presente na imagem, tá? Como que funciona essa estrutura que a gente já tem conhecimento das outras tarefas? É basicamente, ah, eu tenho uma imagem de entrada, eu passo essa imagem de entrada para uma CNN, né? Pela minha rede, e ela vai me definir aqui a probabilidade, né? Ou as classes ali que ela, que pertence, né? Ou que pode obter aquele determinado objeto, né? Dentro daquela imagem. Como a gente viu no começo da aula. Tá? Então, eu poderia simplesmente projetar aqui uma imagem e obter uma classe para ela, ok? Isso vocês já fizeram lá no começo da disciplina, né? Na parte de classificação de imagem. Então, o que foi pensado de forma intuitiva? Ah, então vamos fazer o quê? Janelas deslizantes, né? Na qual o pixel central da imagem aqui, ele vai ser acompanhado de uma janela, né? De pixels vizinhos. E vamos percorrer toda a estrutura da imagem, ok? E para isso, né? Ao final de percorrer cada pixel da imagem, a gente vai ter uma classe, né? Semante para cada pixel. Se vocês já treinaram uma rede para classificação de imagem, vocês vão saber que esse processo, ele é basicamente muito caro, muito custoso, né? Em virtude que já para poder fazer a classificação de imagens por múltiplas classes, já tem um processo de treinamento um pouco lento. Imagina realizar isso para cada pixel da imagem, tá? Então, ele é muito ineficiente. Então, é uma ideia. Ela é intuitiva, ela funciona, só que ela é inviável para a gente poder aplicar na prática isso aqui, tá? E outra coisa, além disso, a gente não consegue compartilhar recursos, né? Durante o treinamento de cada CNN para poder segmentar cada pixel. Então, a gente não consegue reaproveitar as CNNs treinadas para poder fazer a segmentação para outras aplicações, né? Ou basicamente, assim, a gente teria que fazer todas as CNNs para poder segmentar outras imagens. Então, o processo seria muito oneroso, né? Várias vezes, a gente tem múltiplas imagens, assim. Então, é completamente inviável, né? A gente fazer esse tipo de treinamento. Então, o que surgiu, então, foi a ideia de fazer, ah, vamos trabalhar com a convolução, né? Com a estrutura de rede convolucional, tá? Porque, basicamente, a gente vai pegar uma imagem inteira, né? Uma imagem completa e vai passar ela para a nossa CNN e a gente vai obter uma imagem segmentada, tá? Então, a gente faz todo o processo de treinamento apenas uma vez para poder obter ali a imagem completamente rotulada. No entanto, a estrutura, a arquitetura que a gente tem de classificação de imagens é aplicada às etapas de Down Sempre, né? Que, basicamente, é utilizada para a gente poder reduzir os recursos e extrair informações globais e locais durante o treinamento da rede. elas acabam reduzindo, né? Os recursos da imagem de entrada. Então, se eu tenho uma imagem de 256 por 256, possivelmente, eu vou ter uma saída ali reduzida. Então, posso ter uma saída de 32 por 32, 8 por 8 e assim por diante, dependendo de quantas camadas de Down Sempre a gente aplica aqui dentro da CNN. Ok? Então, isso não é tão interessante porque a gente espera, né? Quando a gente vai fazer uma segmentação de uma imagem, que a saída da CNN ela tenha o mesmo tamanho da imagem de entrada. Até com o intuito do que? Da gente não perder informação, né? Possivelmente, quando a gente for fazer, por exemplo, um resize, a gente pode fazer durante esse processo, mas a gente vai perder alguma informação e não vai ser tão preciso. Então, isso aqui funciona, mas ele não é tão interessante assim. Então, qual que foi a próxima ideia? Então, eu vou remover todas as etapas de Down Sempre, né? Basicamente, aqui, eu não vou reduzir os recursos durante o treinamento da minha rede, né? Então, minha rede não vai ter esse processo de redução de recursos, ok? E isso vai fazer o quê? Eu vou aplicar várias camadas de convolução, ok? Completamente convolucional, do mesmo tamanho da imagem de entrada, certo? Para fazer o quê? Para poder obter aqui uma imagem, uma saída aqui, da mesma resolução, uma saída segmentada, da mesma resolução da imagem de entrada. O problema disso é que essas camadas de convolução de alta de emissionalidade, né? A gente pode ter imagens grandes aqui e múltiplas camadas aqui, né? A gente pode ter várias camadas internas, né? Para a gente poder tornar o nosso modelo mais robusto, ele é muito caro. Ele é muito caro. Então, essa ideia aqui, ela também funciona, só que ela também não é viável, né? Então, aqui, apesar de eu ter uma saída do mesmo tamanho da imagem de entrada, o processo de treinamento, ele é muito custoso. Tá? Então, o que foi pensado, né? O que foi a ideia construída, então? Visto que a gente conseguiu sair lá do processo de classificação de imagem, onde a gente utiliza a janela deslizante, né? Para poder fazer a segmentação de cada pixel da imagem, a gente aplicou o processo de convolução, onde a gente passa toda a imagem completa para a rede, até chegar ao ponto aqui de a gente ter uma estrutura completamente convolucional, tá? E agora, antes, a gente foi pensado em remover as camadas de down sempre, foi modificada a ideia. Então, eu falei assim, não, vamos manter a ideia de down sempre, então a gente mantém uma estrutura aqui que é essas camadas em vermelho, que a gente vai reduzir os recursos durante o treinamento, então a gente vai ter lá uma entrada do tamanho da resolução da imagem de entrada, depois a gente vai aplicar aqui mais algumas camadas de convolução, depois a gente faz mais um down sempre, então a gente vai reduzindo, né? Esses recursos. E aí, o que foi a ideia? A gente foi pensar assim, já que a gente reduziu os recursos e a gente precisa obter uma saída do mesmo tamanho da imagem de entrada, a ideia pensada foi fazer assim, ah, vamos fazer incluir camadas de up sempre, então a gente faz down sempre e a gente faz up sempre, que é o quê? Basicamente, aumentar os recursos, né? A cada etapa dentro da nossa rede, permitindo assim que a gente tenha uma saída do mesmo tamanho da imagem de entrada, né? onde todos os pixels ali estejam rotulados, ok? E esse processo ele é muito mais eficiente, ele é muito mais aceitável, né? Dentro da literatura e isso é basicamente é o que funciona, né? É a estrutura base até hoje nas diferentes arquiteturas que a gente vai encontrar na literatura relacionadas à segmentação semântica. São estruturas baseadas, então, em camadas de down sempre, né? onde a gente vai reduzindo os recursos e depois estrutura onde a gente aplica convoluções e up sempre para a gente poder obter novamente ali a saída do tamanho da imagem de entrada. Aqui está a mesma estrutura anteriormente, tá? Essas aqui, essas imagens que foram extraídas de um paper do Fully Conversational Network for Semantic Segmentation, tá? Se não estiver enganado. tem a referência lá no final da aula, tá? E a ideia aqui para vocês é mostrar que aquela primeira parte de down sempre quando a gente chega lá no finalzinho aqui, né? Antes de fazer o up sempre é obtida ali uma estrutura de hitmap, né? Então, aqui a gente consegue ver que aquele objeto de interesse ele ganha destaque, né? Ele tem aqui uma diferenciação em relação a outra informação que não é de interesse, né? Por exemplo, que aqui no caso é o gato, né? Então, a gente consegue visualizar que faz sentido, né? Fazer esse down sempre e depois fazer um up sempre que a gente vai conseguir obter ali a segmentação daquela informação visto que na metade do processo de down sempre a gente tem um hitmap ali que mostra que aquilo está acontecendo aquilo ali faz sentido, né? Bom, então vamos retomar aqui dentro da estrutura alguns conceitos chaves, tá? Então, em virtude que a gente já entendeu basicamente como que funciona na estrutura da arquitetura da Z de segmentação semântica, né? Onde a gente já tem lá então aquela estrutura de down sempre e up sempre então vou retomar aqui rapidamente a questão das camadas convolucionais de pooling que eu acredito que vocês já viram nas outras aulas, tá? Então, a camada convolucional é aquela que a gente vai ser basicamente uma multiplicação de matrizes, né? Onde a gente vai ter um filtro, né? Um kerno que vai percorrer ali de forma deslizante os recursos, né? As matrizes que a gente tem dentro da nossa CNN pra gente poder obter o resultado, tá? Então, aqui basicamente é uma multiplicação de matrizes e a gente obtém ali um valor específico pra saída, né? E a questão do max pooling ou pooling, né? A gente também tem uma estrutura semelhante a convolução, né? Na qual a gente também vai obter uma... Dependendo da estrutura do kernel ali na convolução a gente obtém uma saída reduzida, né? O max pooling já tem com o intuito sempre reduzir os recursos, né? Claro, sempre dependendo dos parâmetros que a gente utiliza. Mas o max pooling ele basicamente a gente obtém aqui o maior valor, né? Entre a janela, né? Então a gente utiliza aqui a janela e a gente obtém aqui o maior valor, 9, né? Depois a gente percorre aqui dependendo do passo que a gente define como parâmetro a gente percorre aqui e o tamanho da estrutura a gente percorre e acessa as informações aqui é o 2 e assim por diante, né? Pra gente poder obter ali uma redução de recursos usando o pooling, tá? Em virtude que a gente tenha a convolução e o dol sempre, né? Que a gente viu anteriormente que vocês já viram em outras estruturas especialmente na parte de classificação de imagens a gente vai ter o unpooling que é basicamente o processo contrário, né? Que é o up sempre que a gente vai aplicar. Então a gente tem dois exemplos práticos aqui tem outras formas de fazer esse processo na literatura então eu vou falar os mais iniciais, né? Que a gente pode utilizar aqui de intuição pra gente poder construir esse conhecimento. Tá? Então em relação aos vizinhos mais próximos aqui, né? Então a gente tem aquela saída, né? Vamos dizer assim que a gente tem aqui a saída do max pooling, né? aquela estrutura de recursos ali reduzidos, né? E depois a gente vai fazer o processo de up sempre então a gente vai aumentar a dimensão desses recursos então a gente vai sair de uma entrada de dois por dois pra uma saída de quatro por quatro então basicamente a gente pega a informação que a gente tem daquela entrada e a gente vai copiar aqui pra vizinhança de quatro por quatro de dois por dois perdão é a informação daquele pixel então a gente faz isso pro primeiro a gente faz isso pro segundo pro terceiro e pro quarto assim por diante, tá? Isso é uma forma de estratégia, tá? Então a gente também vai ter aqui a cama de prédios que basicamente a gente vai fixar, né? o valor daquela informação de entrada em um deprado ponto, né? Geralmente é o ponto à esquerda, né? Sempre à esquerda e os outros valores da vizinhança vão receber um valor de zero, tá? Então aqui são alguns exemplos de fazer um up sempre, né? propósito na literatura, tá? A gente também tem o maximum pooling que é basicamente o contrário do max pooling então a gente tem aqui a estrutura, né? A gente tem o tema aqui aplicamos o max pooling então a gente pega o maior valor dessa janela aqui e atribui a saída, tá? E a gente faz isso pra todas as etapas aqui conforme os parâmetros que a gente passa e o processo de maximum pooling ele basicamente é o quê? Ele é um processo reverso do max pooling, tá? O que ele faz? Só que o que é importante? Ele precisa preservar, né? Lembrar qual que é a posição onde está localizado o maior elemento, tá? Então o 5 está localizado bem nessa posição aqui, tá? Então quando a gente for pegar aquela entrada do maximum pooling no caso do valor 1 ele vai ser atribuído no mesmo ponto onde o max pooling fez a captura da informação, tá? Então o 1 vai pra cá onde o 6 estava aqui vai o 2 onde o 7 estava aqui vai o 3 onde estava o 8 aqui vai o 4 ou seja a gente precisa preservar a memória dentro da rede, tá? Então as informações aqui onde tem o down sempre ou seja perdão o max pooling a gente quando for fazer o maximum pooling a gente precisa saber as informações das posições de cada elemento com maior valor pra poder atribuir os dados aqui, tá? Isso acaba consumindo um pouco mais de memória e tal mas é uma solução bem interessante bem utilizada na arquitetura, tá? Depois disso a gente tem uma outra estrutura que seria as camadas convencionais transpostas, tá? Que é uma forma de jump sempre aprendível, tá? Dentro da literatura aí, tá? Então a gente não precisa ficar lembrando, né? As posições dos maiores valores dos mínimos valores depende do que vocês vão estar aplicando aí, tá? Durante todo o treinamento Ok? Então, por exemplo aqui, vamos considerar aqui, fazer um exemplo prático, né? dentro da... utilizando a convolução transposta que ela basicamente também é conhecida como deconvolução só que isso é um termo não correto como ela faz o processo semelhante à convolução e ela é o processo de deconvolução ou seja, um processo oposto, vamos dizer assim ela também é nomeada nessa forma de forma informal dentro da literatura então, vamos ver um exemplo na prática de passo a passo de como funciona a convolução transposta eu vou pegar aqui um exemplo então de uma entrada de 2 por 2 ok? onde eu tenho aqui o 0, 1, 2 e 3 que são os meus recursos dentro da rede e eu vou aplicar um kernel aqui de 0, 1, 2 e 3 lembrando que esse processo aqui na convolução é um processo de multiplicação de matriz e a ideia aqui é basicamente que a gente multiplica cada elemento o elemento que a gente está percorrendo com cada elemento da matriz e o resultado é atribuído à nossa saída a gente está ampliando ali a nossa saída a gente não está diminuindo então, 0 multiplicado pelos elementos do kernel vai resultar tudo em 0 e isso depois é feito para cada elemento então, aqui o 1 multiplica por 0, 1, 2 e 3 e a gente obtém aqui o 0, 1, 2 e 3 dentro do processo de multiplicação é importante notar que alguns pontos dentro da nossa estrutura como o 0 e o 2 eles estão em sobreposição então, quando foi feita a multiplicação aqui, eles estão sobrepondo os resultados da primeira informação para a gente poder atender isso basta a gente simplesmente somar o valor que já está preenchido na matriz saída com o valor resultante da multiplicação então, vamos fazer aqui com o exemplo 2 o 2 multiplicando por 0 é 0 ele tem sobreposição 0 com 0 é 0 2 com 1 é 2 2 com 2 é 4 então, a saída daqui é 4 2 com 2 é 4 aqui não tinha nada então, cola 2 com 3 é 6 então, simplesmente cola e o restante é feito aqui com 3 tem a sobreposição em vermelho é feita a somatória e a gente tem a saída então, a gente consegue obter ali então a convolução transposta sem precisar lembrar os pontos do máximo nos valores que nem é necessário no maximum pool e isso aqui é um processo completamente aprendível que tem bons resultados na literatura então, depois de ver essas informações de estrutura de utilização do down sempre e up sempre a gente tem uma estrutura que a gente quem contou da literatura que é uma estrutura de encoder uma primeira estrutura onde a gente faz convoluções e down sempre para a gente poder extrair os recursos da imagem obter aquele heatmap a gente pode dizer assim depois a gente tem uma estrutura de decoder que a gente chama na literatura onde a gente consegue ir fazendo up sempre e obter aqui a saída no mesmo tamanho da imagem de entrada então, conceitualmente a tarefa de segmentação semântica é estruturada por esse tipo de arquitetura de rede e isso aqui basicamente só existe modificações em questões de camadas da rede em número de camadas e outros tipos de comunicação entre as camadas que vão definir ali os tipos de arquitetura que a gente vai encontrar na literatura mas a base de todas as redes que a gente tem atualmente na literatura segue basicamente essa estrutura aqui continuando dentro dos conceitos chaves para a gente poder avançar na questão da arquitetura da rede da segmentação semântica a gente tem os pulos de conexões que são basicamente conexões saídas de algumas camadas que são conectadas a gente vai saindo aqui a gente tem um processo sequencial vamos dizer assim então a saída dessa camada vai para essa camada a saída dessa camada vai para essa camada quando a gente tem um pulo de conexões eu faço por exemplo que essa camada aqui ela saia daqui e vai diretamente para essa camada aqui a gente faz pulo então esse processo aqui intermediário não é aplicado diretamente nessa saída então a gente consegue fazer pulo de conexões que permitem que foi demonstrado na literatura que permite obter resultados de segmentações mais precisos tendo resultados visualmente mais próximos do que a gente espera da segmentação semântica a nível de pixels conforme a gente consegue obter aqui eu posso dizer aqui de exemplo então eu tenho aqui uma estrutura de F100 32S 16S 8S aqui a verdade verdadeira que é a máscara e aqui a gente consegue comparar que conforme a gente vai vindo para cá da esquerda para a direita os resultados aqui são mais precisos que apesar de não serem bem precisos o contorno aqui ainda tem muita coisa a ser melhorado mas o resultado aqui é muito mais próximo a gente consegue visualizar uma bicicleta aqui enquanto aqui na primeira parte a gente não consegue visualizar eu vou explicar isso por que no 32 aqui basicamente o que acontece a gente pega a saída da rede de uma estrutura da FCN aqui desse paper Full Convolutional Network for Semant Segmentation dentro da arquitetura dele a gente pega a saída e a gente obtém esse resultado aqui visual então aqui nesse processo da 32 FCN 32 a gente não tem um tipo de combinação não tem um pulo de conexão já na 16 a gente faz o que a gente pega a saída dessa pool 5 e combina com a saída da pool 4 a gente tem uma somatória aqui para depois a gente obter aqui a saída da rede essa combinação de saída para a gente poder obter esse resultado faz com que o resultado seja mais preciso na qual a gente já consegue obter esse 16 aqui que esse resultado aqui é um pouco mais bem mais preciso a gente consegue visualizar o Biscleta e assim por diante e eles fizeram um 8 um FCN 8S aqui que basicamente é a somatória a combinação dessas dois anteriormente aqui mais a combinação do pool 3 com o resultado dessa somatória que vai obter aqui um resultado mais preciso ainda então o que foi entendido depois desse paper aqui que ao fazer esse pulo de conexões eles conseguem extrair informações globais locais preservar essas informações globais locais para acabar obter ali um resultado mais preciso obter uma melhora no detalhe da segmentação final então isso aqui é algo bem interessante que foi que teve um aumento bem significativo na relação da precisão do detalhe obtido ali na segmentação final tá bom então visto toda essa estrutura de encoder decoder eu vou dar uma visão rápida aqui de como funciona toda a parte de treinamento de uma rede de segmentação semântica o que vocês precisam então inicialmente a gente vai precisar de uma imagem de entrada da mesma forma que a gente tem na classificação de imagens e a gente vai ter que ter um rótulo semântico para cada imagem de entrada então assim a gente chama de máscara tem alguns nomes aí na literatura então a gente tem uma máscara que seria o nosso gabarito para a gente poder passar isso para a rede para ela poder fazer o treinamento a grande dificuldade aqui é a gente conseguir gerar esses gabaritos gerar essas massas porque a gente precisa que como a gente vai fazer uma segmentação a nível de pixel a gente precisa que também as máscaras estejam rotuladas ou seja estejam anotadas a nível de pixel e esse processo é muito oneroso é muito custoso esse processo é feito de forma manual apesar que hoje em dia já existe algumas ferramentas que tentam acelerar esse processo mas isso ainda é muito difícil não é para toda aplicação que funciona de forma interessante então a gente precisa ter a imagem e a imagem anotada a nível de pixel basicamente assim como que é feita essa anotação é basicamente definido para cada classe um valor ali aqui está começando de 1 mas na literatura e o que é prático mesmo a gente vai trabalhar sempre com 0 então o 1 aqui é a pessoa então aqui é os pixels claro que isso aqui está ampliado não está a nível de pixel aqui da imagem isso aqui é uma forma só conceitual para a gente poder entender como é que está o processo depois a gente tem os pixels de banco ou seja a pessoa é 1 o banco é o 2 a planta e a grama ali que tem por trás são o 3 e o gatinho que tem aqui no canto é o 4 então a gente precisa anotar essa imagem para fazer o treinamento então essas duas entradas vão partir para a telestrutura de encoder e decoder onde a gente tem o down sempre e o up sempre ou seja entra a imagem de entrada diminui os recursos obtém lá o hitmap as regiões de interesse onde tem os possíveis os possíveis objetos e depois a gente tem um decoder para a gente poder obter a imagem de saída aqui nessa parte da imagem de saída a gente vai ter uma geralmente a gente inclui aqui uma camada de softmax ou um sigmoide para a gente poder obter ali as probabilidades em relação a saída da rede isso principalmente o que a gente tem aqueles valores entre 0 e 1 a partir desses valores de probabilidades já normalizadas vamos dizer assim a gente pode visualizar aqui como essa saída o que é a saída perdão vamos partir para cá a saída o que é a saída da rede ela vai ser uma estrutura a largura e a altura da imagem de entrada a largura e a altura com a mesma quantidade de classes o C é o número de classes que a gente tem aqui está C igual canais então eu poderia até modificar isso aqui futuramente que é a estrutura do slide não se confunda aqui na imagem de entrada o C significa quantidade de canais que geralmente é RGB e aqui na saída o C significa quantidade de classes o número de classes que a gente tem dentro daquele problema que a gente está aplicando no caso aqui é 4 então a gente tem a largura e a altura da imagem mas a quantidade de classes semânticas que a gente tem dentro daquele problema que no caso aqui é 4 e essa estrutura aqui final vamos pensar nessa imagem basicamente segue essa estrutura aqui dessa imagem de fundo onde eu tenho a largura eu tenho a altura e para cada classe semântica eu tenho um on-hot encode ali onde ele vai ter um valor a ideia por trás aqui é o que é que dentro do índice dentro da daquela estrutura do on-hot encode ali o valor dentro da matriz aqui ele vai ser mais alto quanto aquele pixel pertencer àquela classe então se a gente olhar aqui na coordenada 0, 0 vamos dizer assim esse primeiro pixel aqui quando o valor aqui for maior a gente vai aplicar aqui um argmax então ele vai pegar para mim aqui o índice dentro daquela estrutura para poder atribuir a classe e o resultado final então aqui o maior valor é 3 o índice 3 então ele vai atribuir aqui a saída essa estrutura se a gente fosse pegar aqui esse último pixel aqui é 0, 0 e aqui é 3 então aqui ele vai aplicar o 3 já aqui nessa estrutura aqui nesse segundo 0, 1, 0, 0 então aqui ele vai aplicar o argmax ele vai pegar o índice aqui da parte do banco então nessa saída aqui final onde vai ter a imagem segmentada ela vai ser basicamente largura, altura e o valor da segmentação que vai ser essa estrutura da mesma forma que tenha a mastra de entrada ou seja a gente vai ter um resultado semelhante a esse aqui como saída da nossa rede onde cada ponto da matriz aqui ele vai ter um valor referente a classe que foi predita pelo processo da network de segmentação como é que a gente vai treinando isso ao longo do tempo então ao obter isso aqui esse resultado da predição essa saída aqui é aplicada então uma função objetivo uma função de perda geralmente a entropia cruzada na qual vai dar a diferença entre a máscara e a predição da rede conforme o erro a gente vai fazer o processo de backpropagation da mesma forma que acontece na classificação de imagem os pesos vão ser ajustados e esse processo aqui ele vai ser contínuo até que a gente defina um ponto de parada que seja quantidade de épocas ou um percentual de precisão vamos dizer assim para que a rede pare de treinar então a ideia basicamente é obter essa saída da rede o mais próximo possível da máscara que a gente tem de entrada então assim basicamente segue o processo de treinamento da rede então as funções aqui geralmente é usada em entropia cruzada a gente pode usar uma focal loss que é uma entropia cruzada vamos dizer assim um pouco melhorada para alguns contextos especialmente quando tem pequenos objetos essa focal loss também é usada na detecção de objetos eu não vou entrar a fundo na implementação das loss eu acho que isso é desnecessário eu acho que você já tem esse conteúdo dentro da disciplina vou falar rapidamente da métrica aqui de avaliação também é semelhante na detecção de objetos que é basicamente a gente utiliza aqui o IO que é intersect over union que é basicamente a interseção sobre a união então o que a gente quer a gente quer contabilizar a relação entre a área sobreposta entre a máscara e a saída da rede então pense aqui em vermelho como a saída da rede e azul a máscara então quanto mais for sobreposto quanto mais sobreposto tiver essas duas estruturas aqui melhor o resultado da segmentação vamos pensar dessa forma e a gente vai pegar a área da união que vai ser basicamente a máscara mais a predição então essa aqui também quanto mais próximo tiver isso aqui melhor vai ser o resultado da segmentação então geralmente a gente calcula aqui a área sobreposta sobre a área da união então o valor ele geralmente vai gerar aqui geralmente não ele vai ficar entre 0 e 1 então quanto mais próximo de 1 melhor o resultado da segmentação quanto mais próximo de 0 pior o resultado da segmentação 0 vai indicar que ou não existe sobreposição vamos dizer assim 0 vai indicar que não existe sobreposição e aí você não está tendo precisão naquela segmentação eu vou falar rapidamente dos dois exemplos práticos que eu tenho aqui para vocês eu não vou rodar eles aqui no Google Colab não é necessário mas eu vou disponibilizar ele para vocês para download então vocês vão poder baixar isso aqui e executar um exemplo aqui é basicamente uma pequena um Tiny Encode Decoder para fazer a segmentação semântica dentro de um dataset sintético onde é gerado de forma aqui procedural então eu vou gerar algumas imagens aqui de forma geométrica de forma procedural para a gente poder realizar o processo de segmentação a ideia aqui é para vocês terem uma base de como funciona a estrutura da segmentação semântica de como começar os primeiros passos e poder visualizar a saída da rede daquilo que eu falei naquele overview do treinamento da rede e ver como funciona toda a estrutura o processo de treinamento então eu criei aqui uma estrutura de rede de segmentação bem pequena é uma Tiny então basicamente o que eu fiz aqui eu incluí algumas camadas de convolução e incluí apenas uma camada de down sample e uma camada de up sample então aqui eu apliquei um max pooling e aqui eu apliquei uma convolução transposta depois disso é feita a criação do dataset para a gente treinar coloquei aqui 4 mil imagens de 32.32 elas basicamente tem essa estrutura é a imagem e a máscara conforme eu disse para vocês essa saída aqui ela fica 0, 1 e 2 então não lembro aqui bem certinho mas aqui o que seja o 0 é o fundo 1 é o quadrado e 2 aqui vamos dizer assim é o triângulo algo do tipo vocês podem confirmar isso depois e a gente faz o treinamento do nosso modelo aqui eu defini apenas 3 épocas para poder fazer o treinamento do modelo e o resultado que a gente teve da LOIS aqui da entropia cruzada foi de 0.33 então o resultado da predição visual a gente pode ver aqui que tirou alguns erros não foi um resultado tão legal durante esse processo também fiz o cálculo do EMAO o resultado foi 0.37 de EMAO então o valor abaixo de 0.5 então a questão da sobreposição não está tão interessante nesse resultado o que é natural a gente pode confirmar aqui de forma visual já no exemplo 2 é basicamente a mesma estrutura a única diferença é que eu modifiquei a estrutura da rede ela tem a mesma estrutura só é uma forma um pouco diferente de criar a rede gostaria de deixar esses dois exemplos para vocês que vocês sabem trabalhar dessa forma um adicionando e o outro aqui definindo as saídas aqui eu apliquei um down sempre e um up sempre da mesma forma é a mesma estrutura a única diferença que eu fiz eu fiz um pulo de conexão então eu estou conectando aqui a saída da convolução transposta com a saída da primeira convolução que eu tenho naquela estrutura é basicamente isso que eu fiz de adição e modificação da nossa arquitetura qual que é o intuito então eu fiz a mesma estrutura aqui de imagem a mesma quantidade de imagem a mesma quantidade de épocas e vocês vão ver que o resultado do treinamento aqui em três épocas o resultado da saída da entropia é muito melhor então eu obtive aqui 0.088 em apenas três épocas de treinamento e o resultado da segmentação visualmente ele é muito melhor muito melhor apenas incluindo um pulo de conexão uma adição de conexão apesar que o resultado aqui do MIO não ser tão interessante acho que aqui está 0.3739 0.3739 é capaz desse processo aqui não ter sido calculado mas visualmente a gente consegue ver que aqui está muito bom o resultado da segmentação provavelmente o MIO não foi calculado corretamente ou não teve diferença devido ao devido ao background ser algo que prevalece dentro do dataset mas enfim visualmente a gente consegue ver que os resultados foram muito melhores e a saída da rede aqui está um resultado bem legal a gente consegue comparar que a saída foi bem melhor estamos continuando já aqui a partir de a gente poder encerrar a aula alguns desafios que a gente tem na segmentação semântica é principalmente a criação dos datasets como eu falei para vocês a questão de anotar as imagens isso é muito difícil é um processo oneroso custoso porque é um processo manual apesar de já ter algumas ferramentas que estão auxiliando nesse processo ainda elas não funcionam para todo tipo de aplicação então a gente tem que desenhar e rotular nível de pixel deixei algumas ferramentas de base caso vocês queiram trabalhar com isso dentro da disciplina ou um projeto de vocês no mestrado ou no doutorado e eu vou falar alguns desafios que a gente já tem dentro da segmentação semântica que é bem conhecido na literatura então qualquer um desses exemplos que vocês procurarem vocês vão encontrar vários artigos que tentam tratar e lidar com eles principalmente a questão do desbalanceamento entre as classes é difícil a gente conseguir balancear a proporção de pixels de fundo de pixels de sofá de gato entre as classes é muito difícil a gente conseguir esse balanceamento então geralmente praticamente todas as tarefas de segmentação semântica elas são desbalanceadas a nível de pixel a gente tem muita dificuldade em segmentar objetos pequenos por que? eu expliquei para vocês a gente tem aquela etapa de down sempre então a gente vai reduzindo os recursos e conforme vai reduzindo os recursos essas informações elas acabam sendo perdidas então a gente acaba não consegue a rede não consegue ter precisão ou até mesmo acaba ignorando a saída de objetos pequenos como a gente consegue visualizar aqui na linha do meio é a predição e aqui é a máscara na máscara está presente aqui o objeto pequeno e aqui ela nem reconhece ou seja em algum momento no treinamento da rede aquela informação acabou sendo perdida a gente tem objetos similares então a gente tem aqui por exemplo a máscara e o gato então aqui tem algumas partes em roxo essas partes em roxo elas poderiam não tem aqui a definição mas poderia ser um pelo de cachorro um pelo de uma vaca algo do tipo alguma textura que a gente tem dentro daquele dataset que é similar ao gato o pelo do gato e aí a segmentação semântica ela tem dificuldade em ter essa diferenciação a sobreposição entre objetos que a gente consegue visualizar aqui na máscara a gente tem aqui a pessoa a gente tem um ônibus de fundo a gente tem aqui a bicicleta e aí o resultado da segmentação ele não é tão interessante ela acaba não conseguindo ser tão precisa nas fronteiras entre os objetos e essa sobreposição ela também atrapalha em relação às fronteiras dos objetos porque ela também é uma região de alta indecisão então ela tem dificuldade então obter resultados precisos muito semelhante aqui a máscara é algo bem difícil dentro da segmentação semântica eu deixei aqui alguns exemplos práticos na qual eu aconselho a vocês primeiro baixarem os exemplos que eu disponibilizei para vocês fazer algumas modificações nele tentar aumentar o tamanho da rede ou diminuir as camadas modificar as estruturas de up sempre do sempre entender as saídas da rede como funciona o cálculo da função de loss vamos dizer assim para depois partir para esses exemplos práticos aqui que eles também são bem intuitivos só que eles são um pouquinho mais complexos não está tão simples não está tão machigado ali então eu aconselho primeiro ver os exemplos da aula depois partir para esses exemplos práticos que são algo que mais próximo vocês vão poder trabalhar no projeto de vocês dentro da disciplina essa aula é basicamente uma síntese vamos dizer assim de uma aula disponibilizada ali pro Stanford que trata ali a detecção de objetos e segmentação semântica essa aula está disponível no YouTube em inglês então vocês podem acessar se vocês tiverem interesse é basicamente eu extraio o que eu acho de interessante e o que eu acho de relevante para a segmentação semântica que eu apresento para vocês tem também um outro capítulo de livro esses capítulos de livro geralmente não são tão não são tão bons eu indico que vocês possam leiam as referências da aula vou aqui diretamente pegar o capítulo do livro porque se vocês praticamente trabalharem com a prática aqui e fazer uma leitura das referências da aula vocês vão ter uma boa base para poder começar o projeto de vocês utilizando a segmentação semântica bom era isso a aula e eu me despeço de vocês agora nesse momento e fico um forte abraço a todos e aí Obrigado.